Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Passando para mostrar este barradinho, que já tem passo a passo no canal. Vou deixar a aula dele fixado no primeiro comentário. Então, aqui está o barradinho. E aqui a amostra. Então, quem quiser fazer este barradinho, é só dar uma olhadinha no primeiro comentário, que vai estar fixada a aula dele. Fiz com duas cores, mas pode ser feito só com uma cor. Então, já virei ele para mostrar o efeito dele virado. Pode ser feito com as cores do Natal também. Ou com outras cores. A aula vai estar fixada no primeiro comentário, com a quantidade de caseado certa, para qualquer tamanho de pano. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha e até o próximo vídeo.